Influência na moda e estilo O figurino de Xena continua a inspirar estilistas, e designers, sendo referência em desfiles de moda e editoriais, mostrando sua influência duradoura na cultura fashion contribuição à diversidade na TV. Xena foi uma das pioneiras em apresentar personagens femininas multifacetadas e fortes, contribuindo para a diversidade de representações na televisão celebrando aniversários e datas marcantes. Fãs e comunidades dedicadas à série frequentemente, organizam eventos e homenagens em datas significativas, como aniversários de lançamento de episódios, ou do início da série Expansão do Universo pela ficção de fãs. A ficção de fãs continua a explorar e expandir o universo de Xena, criando histórias alternativas e novas aventuras para os personagens amados pelos fãs debates contínuos sobre o legado da série. A série continua a ser tema de debates e análises em fóruns, podcasts e vídeos online, mantendo o interesse vivo e gerando discussões sobre seu impacto cultural.